Sopapo Esporte Bola cobrada dentro da área Nem chega de cabeça aí Barba murcha Val, parece que o gol foi legal Olha onde tá o Nen aí, ó Bola cobrada, Nen saiu de trás Gol legal Vacilou o Xebinha Gol legal do Nen de Almas Vamos poder voltar, olha só a câmera Olha o Nen tá aí, entre o zagueiro aqui do Atlético Aí do lado esquerdo Ele tá na posição legal, bola passada O Nen tá se infiltrando ainda A bola já foi alçada dentro da área Gol legal da equipe do Fluminense Olha só onde tá o Nen aqui, ó Bola passada Ele sai de trás e mete a coca Realmente gol legal Bom para o Atlético Xebinha, cartão vermelho, meu irmão Pisou na bola Tá aí, gol da equipe do Fluminense Mas que foi invalidado As câmeras da Supapo Tirando todas as dúvidas Pra você, pra você ver e rever Novamente aí Porque com certeza o Nen de Almas Sai de trás Supapo Esporte na decisão Do Campeonato do Tanque Novo Edição 2016 Anos Seis E aí O TG E aí E aí E aí E aí Obrigado.